Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trago pra vocês o Create Assim da Melanie Martinez. Eu queria muito refazer as nossas criações de The Sims que eu tinha no outro canal, então resolvi refazer tudo com os conteúdos personalizados aí embaixo na descrição do vídeo. Antigamente eu não deixava, agora eu estou deixando pra vocês, então por favor deixem muitos e muitos likes nesse vídeo, nossa meta é mil likes pra assistir vídeo da Melanie Martinez. E se você não sabe instalar os conteúdos personalizados aí na descrição, eu deixei um vídeo também pra você assistir ensinando a baixar e a instalar, beleza? Então curta o vídeo aí e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau. 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 Tchau.